Boa tarde, por favor, uma ficha pra balança? Não, não precisa, não precisa. Não precisa, não precisa, não precisa. Como eu puder, esqueci de tirar esse casaco. Moço, por favor, eu preciso de mais uma ficha pra balança. Não, não é possível. Tanta dieta, o break só pode ser esse destino. Moço, só me desculpe, mas eu preciso de outra ficha pra balança. Deixa, senhora. Obrigada. Obrigada. Não, não, não me conformo. Comendo comida de passarinho, comendo menos com faquia, faço ginástica, dança, sapateado. Quando eu peço tudo isso, não. Deve ter alguma coisa errada. Moço, por favor, eu preciso de outra ficha pra balança. Depois eu pago tudo junto, tá? Não é possível, meu Deus. Com licença. Daqui por diante, corre tudo por minha coisa. Sim. Tchau, tchau.